Agora você vai conhecer a jovem que dorme até 22 horas por dia. Roda Rodrigues Dias, de 21 anos, ela sofre de uma condição rara chamada Síndrome da Bela Adormecida. Olha as fotos dela e ela dorme mesmo, viu? Ela até reprovou na faculdade por causa disso. E ela tá reclamando que ela é chamada de preguiçosa. Gente, essa moça, ela tem um distúrbio e ela dorme 22 horas por dia. Ela acorda, levanta pra comer, pra ir ao banheiro, bebe água e volta a dormir. Roda Rodrigues Dias, de 21 anos, sofre de uma condição rara chamada Síndrome da Bela Adormecida. A doença faz com que a universitária durma por até 22 horas diariamente, acordando apenas pra isso. Comer, beber, ir ao banheiro, tomar água. Ela diz que é muito irritante quando as pessoas me chamam de preguiçosa. Ela falou que quando criança, ela foi diagnosticada com o distúrbio do sono. Mas, apenas agora, em setembro do ano passado, descobriram que essa estudante de psicologia tem essa síndrome que chama Síndrome de Klein-Levin. A universitária, ela inclusive pode passar meses sem sofrer com esse distúrbio. Mas, de vez em quando, ataca e ela passa a dormir. Outro dia, ela dormiu três semanas. Todos os dias, 22 horas por dia, durante três semanas. Ela diz que a vida continua enquanto ela está dormindo. E ela diz que a realidade é difícil quando ela acorda e nota que perdeu uma, duas, três semanas da vida. Ela diz que ela sente, inclusive, uma enorme desvantagem. E ela perde muitas coisas. Ela diz que essa é a parte mais difícil ao explicar para as pessoas que ela sofre disso. Bom, está aí o caso desta jovem que sofre da Síndrome da Bela Adormecida. Olha aí, 22 horas por dia. Que loucura essa história. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?